Volta com o nosso Bande Cidade, eu sou o Paulo Carneiro e o Carneirinho esperando você pra participar, vale 100 reais pra você no Pix, hein? É só se se ligar quantas vezes o Carneirinho aparece aqui e mandar a sua mensagem, tá bom? Além disso, tem a nossa enquete, a gente tá falando sobre segurança, a gente divulgou agora há pouco alguns números, né? Um balanço que o governo fez sobre a segurança, números positivos, e o governador Ronaldo Caiado descartou a possibilidade do uso de câmeras nas fardas dos policiais. E eu tô perguntando pra você, você, meu amigo, minha amiga, você concorda com o uso das câmeras nas fardas? Sim ou não? Porque tem gente que acha que tem que ter, tem gente que acha que não tem que ter. Pra o seu voto valer, olha aí, ó, hashtag sim, 66% das pessoas dizem que sim, que deveria ter câmera, não é? A gente tá falando aqui, o Kleine que tá aqui comigo diz que tem que ter também, e 33,3% dizendo que não. Eu não entendi a justificativa, mas o governador descartou a possibilidade e falou não, eu quero saber o que você pensa. Fique à vontade pra participar comigo, tá bom? Bom, um homem de 40 anos, o que que é, Carneiro? O que que tu quer? Quer falar alguma coisa? Ei, Paulo. Fala? Paulo, fala comigo, Paulo. Atenção, meu povo. Pix. Ó, tem, é de lá de cá, tem Pix do Carneiro. Mais uma vez, anotou, vale 100 reais pra você, você vai mandar a sua mensagem dizendo, Paulo, eu quero participar do Pix, manda foto do seu prato e eu vou ligar pra você no final do programa, tá? Vamos voltar pras nossas ocorrências, porque um homem de 40 anos foi preso depois de confessar ter incendiado a casa de um conhecido. Ah, amigo do cão, né? Enquanto o cara dormia. Isso aconteceu em Iporá, o Leonardo Miguel traz essas informações. Ô, Leonardo, o que que é isso? Os caras são vizinhos, sei lá, tinha rixa. Por que que essa treta começou? Boa tarde pra você. Bem-vindo ao nosso Bande Cidade. Muito boa tarde, Paulo, boa tarde a todos que estão nos acompanhando agora. Já tinha sim, viu? Os dois ali já tinham uma rixa, a polícia não soube informar, né, o que é essa rixa entre os dois. Mas ele foi até essa casa, Paulo, pra consumir drogas. Então, ele chegou lá e aí os dois começaram logo uma discussão, esse homem de 40 anos e o proprietário deste imóvel. E aí os dois começaram a se desentender, ele fechou a porta e ali ele começou a chutar, a bater, a dar murro nessa porta. E aí ele achou que estava, o proprietário da casa achou que estava tudo certo, que esse outro homem já havia acalmado o nervo dele. Ele foi deitar e dormir. Quando ele acordou, ele acordou com o cheiro da fumaça, foi isso que ele relatou para a equipe da polícia militar que foi acionada. E esse homem, então, pegou os jornais que estavam por ali e enfiou debaixo da porta e atiou fogo, né? Então, o fogo começou a consumir ali parte da sala, do sofá e de alguns móveis que estavam por ali. E aí, esse proprietário do imóvel, ao perceber que a casa estava em chamas, saiu correndo pra pedir ajuda. Momento em que um vizinho, então, ali chamou o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros chegou até esse imóvel lá na cidade de Iporá e ali conseguiu conter as chamas deste imóvel. Isso tudo aconteceu por volta das 10 horas da noite da última sexta-feira. E aí, o proprietário da casa e esse homem de 40 anos que colocou fogo no imóvel, os dois foram encaminhados para a delegacia para prestar depoimento, esclarecer toda essa situação. E aí, lá, esse homem de 40 anos confessou que tem, sim, um desentendimento com esse proprietário da casa. Inclusive, chegou a dizer para os policiais de que quando sair da delegacia, da cadeia, ele vai procurar esse homem e vai matá-lo. Então, ele ainda ameaçou esse homem lá dentro da delegacia. O homem não soube dizer qual que é o motivo dessa briga toda entre os dois. Ele foi liberado e ficou preso, então, esse homem que atiou fogo na residência. A gente segue acompanhando esse caso lá da cidade de Iporá, viu? Mas, olha só, ele não imaginou a dimensão de que esse fogo poderia causar, inclusive colocando a vida de vizinhos ali dessa residência em perigo, viu, Paulo? Poderia ter custado também a vida desse homem que estava lá dormindo na casa quando ele colocou fogo na residência. É com você. Ah, obrigado. Mas aí, obrigado, Léo. Aí está explicado, né? É droga, né, velho? Aí não tem essa. Ah, qual que é a treta dos caras? A tal da droga, que é a responsável pela maioria dos problemas que nós mostramos todos os dias aqui no Banho de Cidade. E não vem, ah, Paulo, não dá nada, não. Dá sim, né? A maioria dos homicídios, dos roubos, todos estão ligados direto ou indiretamente à porcaria da droga. Aí o cara tinha uma treta... Foi lá pra quê? Foi pra usar droga. Aí estava doidão, né? Já não gostava mesmo do cara, porque às vezes o cara não gosta um do outro e está ali. Vai lá só por causa da droga e tal. Resolveu colocar fogo enquanto o cara dormia, né? Tá aí, mais um caso. Ê, rapaz, não tem jeito. Eu tenho contado histórias aqui... É brincadeira, hein? Não, nem se fosse brincadeira, tá bom. Brincadeira de jogar boi na água, a vovó já falava, né? Eu tenho contado histórias aqui que nem parecem reais, mas são, né? Porque os caras estão perdendo completamente a mão, completamente. É um negócio absurdo, né? Gente, o governador Ronaldo Caiado assinou a Lei de Liberdade Econômica de Goiás. O dispositivo garante mais agilidade na abertura de empresas de baixo risco. O Leonardo Miguel acompanhou toda essa cerimônia e traz os detalhes pra gente. Olha só. Simplificar e dar mais agilidade aos processos de abertura de novas empresas em Goiás. Essa é a proposta da chamada Lei de Liberdade Econômica, que foi assinada pelo governador Ronaldo Caiado nesta segunda-feira, durante uma solenidade no Palácio Pedro Ludovico. Para Caiado, a medida vai facilitar a vida do empresário e desburocratizar a gestão pública. Tenho lutado muito com isso, a nível nacional. Agora mesmo, eu acho que nós vamos apresentar um projeto de lei que ele será também inédito em relação a diminuir formalidades para dar agilidade ao Estado. Você projeta algo para o seu Estado e você passa o mandato inteiro só por conta dessa burocracia. Então, vocês são penalizados, mas nós, governos, também, nós somos duramente penalizados. De acordo com o governo, a lei permitirá redução de até 70% para o início dos empreendimentos e também espera aumentar em 30% a abertura de novas empresas. Este advogado em direito constitucional econômico destaca que, na prática, a nova lei vai ajudar o Estado a desenvolver e movimentar a economia. Aumenta muito a economia goiana e isso aumenta a arrecadação de impostos, uma vez que você pega várias empresas que funcionavam de modo informal, na ilegalidade, e que agora vão buscar a sua regulamentação, a sua regularização. E além de você aumentar a arrecadação de impostos, você também aumenta a geração de emprego e renda, porque uma empresa funcionando significa que, automaticamente, o número de empregos vai aumentar também e isso gera dignidade para a população. É na junta comercial que nasce qualquer tipo de empresa. O presidente, em exercício do órgão em Goiás, explica o que muda com as novas regras da Lei de Liberdade Econômica. Goiás fez a lei estadual e hoje está lançando o decreto de regulamento, porque no Brasil, como vocês sabem, toda lei tem que ser regulamentada. Ela melhora como? Ela melhora a velocidade e, em alguns momentos, também em baixo custo. Porque hoje, para você abrir uma empresa, mesmo que seja microempresa, você precisa de uma série de taxas ambientais, sanitárias. E a ideia, vamos ver, esse decreto ao ser lançado hoje, que ele realmente regulamenta, qual dessas taxas ele isenta. Agora, a velocidade aumenta muito rapidamente. Por quê? Porque o município, agora, seja o município que for em Goiás, ele terá um prazo que o decreto deve estipular em torno de 60 dias para dizer que a empresa está apta a funcionar. Gente, qualquer processo que desburocratiza a abertura de empresa, facilita a nossa vida, agiliza a nossa vida, é ponto para a gente. Tomara que isso venha a facilitar, agilizar, ser mais objetivo, porque a gente tem tanta coisa que atravanca. Ainda mais para quem vai abrir empresa. Eu já falei aqui, a vida do empresário é dificílima. Empreender no Brasil é uma coisa impressionante. A gente, primeiro, antes de ter lucro, você já tem um sócio, que é o governo, né? Já começa pagando para ele, e aí a gente sabe de todos os encargos. Enfim, tomara que isso venha agilizar esses processos. A polícia identificou e prendeu o jovem que roubou e furtou quatro cartões do tipo City Pass. Eu estou rindo porque é o seguinte, o cara vai queimar o filme dele, velho, para roubar alguma coisa, o cara está roubando City Pass. E aí, o que é isso? Na minha época, ainda dava para trocar para o Laranjinha. Ô, Elida, conta essa história para a gente aí. O cara roubou o City Pass, furtou, devolveu, tal. Em que pé está isso? Os detalhes com você. Vamos lá. Pois é, Paulo, aquelas histórias que a gente não entende, né? Mas o criminoso, ele não perdoa nada mesmo, né? Esse homem de 20 anos foi preso pelo batalhão terminal, ali no terminal do Dergo, nessa segunda-feira, viu? A polícia, então, conseguiu encontrá-lo depois que algumas vítimas, né? Falaram que haviam sido furtadas, né? Ou roubadas por esse homem. A polícia, então, conseguiu encontrá-lo. Ele que estava ali roubando, né? No terminal e também dentro dos ônibus, foi encontrado pela polícia. E no momento da abordagem, ainda tentou enganar os policiais, falando que não, ele não tinha roubado, não tinha furtado, e que ele tinha apenas encontrado esses cartões ali no terminal. Eram quatro cartões, né? Mas a polícia, claro, não acreditou nessa história, porque já tinha identificado as vítimas, que conseguiu, então, informar que haviam sido roubadas por ele. E esse homem, então, foi preso. Foi conduzido ali à central de flagrantes. Ele que já tem passagem, já está acostumado a cometer esse time de crime, porque tem passagem por furto, roubo e também receptação, viu? Volto com você. Obrigado, Oelida. Povo, isso aqui, fala pra mim. Cadê o cara? Fala pra mim se isso aqui não é droga. Por que o cara quer que essa porcaria de quatro cartões de CityPass, que eu diga porcaria pra cometer um crime, né, sujando a mão com quatro cartões de CityPass, porque ele vai passar isso aqui rápido, porque ele vai vender rápido e vai trocar por droga, sei lá o que o cara vai fazer. Mas isso aqui é a fissura, velho. O cara que está no desespero pra poder usar droga, ele vai lá e furta quatro cartões de CityPass. E aí a gente está falando do terminal do Dergo, que é uma região complicada, que durante muito tempo... A gente falou aqui, próximo ali, a rodoviária de Campinas. 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 Tem sofrido com vários dependentes químicos espalhados pela rua. Essas pessoas merecem cadeia, Paulo? Nesse caso, que o cara furtou, é uma outra coisa. Mas a maioria das pessoas que estão lá precisam de ajuda. São pessoas que precisam de ajuda pra sair do mundo da droga. A gente tem ali, na região da rodoviária de Campinas, do ginásio, enfim, muitos dependentes químicos. Pessoas que precisam... E eu quando digo que as pessoas precisam de ajuda, não é que o poder público não vai lá oferecer ajuda, não. Vai! Vai lá, oferece ajuda, tem abrigo. Outro dia eu falei com o responsável por monitorar essas pessoas, lá na Rádio Sucesso, monitorar essas pessoas que vivem em situação de rua. Se eu não me engano, são quatro mil e poucas pessoas que são monitoradas. Mas muita gente não quer ajuda. O cara que está na fissura, o cara que está aqui furtando cartão de CityPass, o cara que está, sei lá, roubando um chinelo que fica na porta de casa, tentando levar um celular e tal, é o cara que está na fissura. Por quê? Porque é a quem compra. Então você, que compra um cartão de CityPass sem procedência, que sabe que está na mão de um nóia, de um cara que está ali, sei lá, que está precisando de ajuda, de um dependente químico, né? Vamos aqui usar pra não ser grosseiro no termo. Você alimenta esse tipo de mercado. Você pode ser a próxima vítima amanhã a ser assaltado. Então essas pessoas precisam de ajuda. A região de Campinas, alguns pontos de Campinas, que inclusive fez 214 anos ontem, precisam de revitalização e um plano pra salvar essas regiões. Os comerciantes de Campinas estão reclamando. As pessoas que moram em Campinas reclamam que, infelizmente, a violência tem tomado conta por conta da porcaria da droga. E se você pensa diferente de mim, fique à vontade. Fala, carneiro imundo. Esse carneiro está bicho. Paulo, é Paulo. É? Paulo, fala comigo, Paulo. Atenção, meu povo. PIX. Este cadeirinho vai te dar 100 reais em grana viva. O que você tem que fazer é anotar quantas vezes ele fala PIX. Ele tem falado algumas vezes. Até o fim do programa eu ligo pra você. Você pode faturar 100 reais em grana viva. Aqui falou, o PIX cai na conta, mas quase que na hora. Um homem de 41 anos foi preso em Bom Jesus de Goiás. Por quê? Porque o cara estava ameaçando a irmã. Uma coisa é treta com o irmão. Irmã. Eu, por exemplo, tenho meu irmão Rafael, que nós passamos a vida inteira brigando. A vida inteira quase, né? Até, meu, eu estou com 41, até os 19. Exatamente. Meu irmão Rafael que não está brigando mais com ninguém porque está apaixonado, né mãe? A minha mãe está assistindo o programa. O Rafael, meu irmão, que se apaixona muito fácil. Eu diria que o Rafael é uma pessoa que ama muito, ama bastante. Ama, inclusive, diferente toda semana, mas cada um com seus problemas. Por que eu estou falando do Rafael que é meu irmão? Porque a gente tinha treta. Eu e o Rafael, a gente tinha uma treta. Mas tem treta que tem limite. Por exemplo, o Rafael, meu diretor, você tem irmão, irmã? Não, espera aí. Dá um pouquinho. Por favor, abre o microfone do Caio que agora eu fiquei preocupado. Eu vou perguntar de novo, Caio. Não era tipo... Caio, você tem irmão e tem irmã? Seis. Seis? Seis. Você é o mais novo ou o mais velho? Quase mais novo. Meu pai já tinha encerrado a fábrica. E aí veio você? Aí deu uma escrapoida, veio mais um depois. Deixa eu te falar. E vocês brigavam, brigavam hoje, não brigavam mais? Brigavam muito? Continua. Continua. Mas tudo tem limite, né? Tem a briga do irmão que tem limite. Ai, que credo! É. Até ali dentro do suíte, por exemplo, a gente tem Moranguinho, Ursinho Puff, Mentira, o Desmaia Cabelo, o Fofuxa, a Vitória Regia. Eles brigam. Mas brigam com limite. Né? Limite. Tudo tem limite. Pois bem, vamos voltar pra história desses irmãos. O cara foi preso lá porque ele tava ameaçando a irmã dele. É. É. A vítima procurou a polícia e contou que o irmão tava bastante alterado. Falou, gente, meu irmão tá alterado. Ele não tá bem. Quando a polícia chegou no lugar, os policiais civis foram recebidos com o quê? Com o xingamento, porque o irmão não tava bem. Olha lá o irmão, mais doido que o Batman. Sai daqui, seu policial! Fala o jeito que eu quiser com a minha irmã. Minha irmã, ela trabalha. E a minha mãe gosta mais dela do que de mim. E não sei o quê. O homem chegou a quebrar uma portaria de vida da casa. Ele foi autuado por desacato, resistência e ameaça. O valentão foi recolhido à unidade prisional de Tumbiara. E essa hora tá ouvindo o Jorge Matheus. É o quê, menino? Uai, então por que que cê bebe? Não, pois é. Só pode tá bebendo. Ele ficou doido. Ameaçando a irmã, xingamentos e agressão. Aí a polícia chega e ele continuou nervoso. Chutando. É hoje que eu quebro uma mesa. Eu quebro uma mesa. É facinho. Olha lá. Tem gente que bebe e fica nervoso, né? O Clênio, você não bebe, né, Clênio? Eu também não bebo, não. Mas sim, o Rodrigo, que trabalha com a gente aqui, bebe e fica rico. Pede porção de R$222,00. Foi a última vez que eu... É. O moranguinho não bebe porque é da igreja, né? Ô, presta atenção. É, não bebe. O Caio, quando bebe, fala baixinho. O Caio fala um pouquinho baixo que ele morou muito tempo perto de aeroporto, né? Então ele fala mais baixo. Então cada um reage de um jeito. Eu, quando... Eu não bebo mais, mas quando eu bebia, eu ficava romântico. É, me declarando pra minha esposa, amor, te amo, amor, te amo, te amo, ela acabou que vai dormir e tal. Então cada um fica de um jeito. Esse bebeu, quis bater na irmã, tava doidão. Uma nova ferramenta contra os golpistas, ainda bem, porque os caras estão em todos os lugares doidos pra aplicar um golpe. Essa ferramenta, ela impede que alguém use o seu CPF pra cometer fraudes. Vamos entender como é que funciona. Olha só. Criminosos tinham informações privilegiadas de Maria e da mãe dela. Resultado? Tiraram 4 mil reais da conta da professora e pediram um empréstimo de 13 mil no nome da aposentada. Como é que ia saber a senha? Como é que ia entrar? Então eles têm todos. Todas as informações da pessoa estão na mão desses fraudadores. As ameaças cibernéticas ficaram mais sofisticadas. Segundo a Receita Federal, as tentativas de fraudes envolvendo dados pessoais cresceram, principalmente com o CPF. A gente tem que nos cuidar. Evitar compartilhar dados sensíveis como o CPF, comprovante de residência, senhas com terceiros, amigos, familiares. A criação de medidas para proteger informações pessoais é tratada como urgente. A mais nova, por exemplo, não permite que o CPF de alguém seja roubado para abrir uma empresa fraudulenta. Para ativar o bloqueio, a pessoa acessa a ferramenta batizada de proteção do CPF. É de graça e está no portal nacional da Rede Sim ou da Receita Federal. É preciso ter cadastro no site oficial do governo, o gov.br. Pela quantidade de pessoas cadastradas, mais de 150 milhões de brasileiros podem se beneficiar do novo recurso. Além de pessoas físicas, a proteção também pode ser usada por todos os tipos jurídicos, como o microempreendedor individual e Nova Simples. Caso mude de ideia, a pessoa pode reverter o impedimento em qualquer momento no mesmo endereço. Vou te falar uma coisa. Ao passo que os bandidos se capacitam para aplicar golpe na gente, a gente tenta se defender de cá. A gente vai tentando se defender. Mais uma ferramenta. Porque hoje em dia você fala o CPF e é engraçado que nós, como vamos usar um termo bem, bastante difundido aqui, cidadãos de bem, a gente quando tenta comprar alguma coisa honestamente, não passa, não é aprovado. Aí o bandido, você deixa cair seu CPF, o cara vai lá e compra um apartamento, velho. Vou te contar uma coisa. O povo está aqui na tela do nosso Band Cidade. Obrigado você que interage, obrigado você que está descobrindo o nosso programa. Fala, Carneiro. Atenção, meu povo. O que é esse cara que está aqui? Falou Pix de novo. Tem 100 reais em grana viva aqui. Carneirinho está na tela. Vai anotando, eu vou ligar para você. Você vai me dizer quantas vezes o Carneirinho pintou na tela. O povo está aqui no Band Cidade. Respondendo a nossa enquete, você concorda com o uso de câmeras nas fardas dos policiais? Ronaldo Caiado, nosso governador, disse que não. E você? Hashtag sim ou hashtag não? Coloca na tela que eu quero ver essa disputa. A maioria das pessoas estavam concordando. Paulo, beleza, sim. Olha lá. 66,7% sim. 33,3% não. Eu acho que está o mesmo número. Depois você atualiza esse negócio aí. Eu quero você participando. Para valer e computar o seu voto, hashtag sim ou hashtag não? O povo está aqui mandando mensagem. Vale foto do prato, vale beijo, vale abraço, vale o que você quiser. Boa tarde, Paulo. Vamos para o trecho trabalhar? Está no trecho, meu irmão? Espero que eu não encontre um idoso muito louco na BR-153. A gente espera, né? Senão vai sobrar só o conjunto do canavieiro para ele. Um abraço, meu irmão. Bom trabalho. Estamos juntos. É o povo trabalhando, saindo e acompanhando o nosso Band Cidade. Aquele abraço. Mandou foto. E o Moranguinho, você viu a foto do cara? Cara, o cara está bem um ator naquela foto, hein, velho? Cara, isso aqui, abre essa foto aí. Bota aí. Essa foto aqui, ele está bem um ator, viu? Não é? Você dá até para trabalhar em televisão, viu? Eu também acho. Ele pode não ter, assim, não ter essas belezas todas, mas ele é muito fotogênico, viu? Muito fotogênico. Muito fotogênico. O povo está aqui na tela do nosso Band Cidade. Obrigado. Você que interage. Precisa usar câmera? Sim. Antônio Lopes, setor Novo Horizonte. E aí, você acha que os policiais devem usar a câmera na farda? Sim ou não? É o povo. Obrigado, meu irmão. Tem mais gente. Deus é bom. Estou assistindo. Não perco. Boa tarde. Boa tarde, Beto. Amo assistir você. Beto Carneiro. Tem um Beto Carneiro. Paulo Carneiro, meu irmão. Tamo junto. Obrigado, viu? Você que mandou foto. Não foto não. Foi a foto da foto do prato. Valeu. Tem mais gente. Edmar, boa tarde. Sim. Eu concordo. Sou a favor das câmeras também. Sou de Jataí. Um abraço. Região Sudoeste do Estado. Jataí acompanhando o nosso programa. O povo, a maioria das pessoas, são a favor da câmera nos uniformes. E os policiais, hein? Você é policial? Pessoal da Força de Segurança? Fala comigo também. Quero falar com vocês. Tem mais gente. Boa tarde. Sou Hélia Márcia, de Itumbiara, Goiás. Você é tão lindo e competente. Mais ou menos, mais ou menos. Quatro. Mais ou menos, mais ou menos. Obrigado. Nessa hora, ela tá pra... É o quê? Era pra tocar uma trilha legal e tal. O cara vê que eu não gosto de mais ou menos. O Hélia Márcia. O Hélia Márcia. Você tá... Eu tô de olho em você. Obrigado, querida. Agora que só vou assistir a Band. Ela e a Márcia. Beijo pra você. Abraço em Itumbiara. Ó, obrigado. Você que tira um pouquinho. Você que tá descobrindo... Como é que faz lá, Maia? Maia, assim... Você que tá descobrindo o nosso programa. Muito obrigado. Um trabalho feito por uma equipe pequena, mas aguerrida, tá? Deixa eu trazer pra você um caso daquele jeito. Um outro caso covarde, nojento. Um homem foi preso após a filha dele de 11 anos pedir ajuda em um comércio. Porque o pai, esse covardão, tava ameaçando, tava agredindo a mãe e ameaçando matar as duas. Vamos direto a Rio Verde. Ô, Paulo Vitor, o que tem de covarde espalhado por aí não tá no gibi, né? Mais um. E a polícia colocou a mão nele. É isso? Boa tarde pra você. Bem-vindo ao nosso Band Cidade. Probleminha aqui. Já, já. Vamos voltar com o Paulo Vitor. Ó, eu falei agora há pouco pra você que o governador trouxe um balanço, né, com os índices da violência e o número de feminicídios, ele caiu. Mas ele tá longe do ideal. Porque, gente, a gente conta aqui no Band Cidade, todos os dias, história de mulheres que são violentadas, abusadas sexualmente, assassinadas, espancadas. Eu falo disso todo dia. Tá longe do ideal. Mas falar sobre o caso e mostrar ajuda a diminuir. E a polícia tem trabalhado. Paulo Vitor de volta. Agora sim, conexão reestabelecida. Paulo Vitor, conta pra mim. Então a polícia colocou a mão nesse covarde, né, que ameaçava a mulher e a filha. É com você. Colocou sim. Paulo, ele já está preso. Boa tarde pra você e também pra você de casa que segue acompanhando o Band Cidade. Paulo, esse caso aconteceu aqui na cidade de Rio Verde. Um comerciante acionou a Guarda Civil Municipal relatando que uma criança de 11 anos de idade deu entrada no estabelecimento chorando e em estado de choque, dizendo ali que ela havia sido vítima. Bom, ó, probleminha na conexão. Eu peço desculpas a você e deixa eu te explicar. Às vezes a gente tem a conexão interrompida porque o nosso sinal vem via internet. E a nossa internet não anda das melhores, né? Mas enfim, o cara está preso, ameaçava, inclusive mantinha em cárcere privado a mulher e a filha de 11 anos e a menina. Agora você imagina o que é isso, hein? Uma garota de 11 anos. Isso não vai sair da cabeça de uma garota dessa nunca. Ela de 11 anos sai da casa, vai pedir ajuda. Olha o cara aí, olha o cara aí. Queria muito poder mostrar a cara dele, não pode não? Cheio da tatu, né? O cara fortão, trincadão e tal. Covarde, velho. Esses caras, esses caras são feitos em série. Porque assim, ó, fica nervosão quando está perto da mulher, da filha de 11 anos, mas quando a polícia chega fica piano. Fica pianinho. Está preso. Agora, vai ficar muito tempo? Provavelmente não. Mas tem que ficar preso. Tem que ir preso toda vez, tem que denunciar. Parabéns pela coragem dessa garotinha. Olha isso aí, velho. Abre pra mim. Isso foi encontrado com um cara, é isso, meu diretor? Abre, olha isso. Esse cara está preparado para a guerra, velho. Faca, soco inglês. Aquilo ali é o quê? Um fuzil? Eu não entendo muito de arma, né? Mas sei lá, vi que tem revólver. Eu acho que tem uma pistola ali também. Cara, o que é isso? Tudo foi encontrado com um cara. Tem uma faca de um jeito diferente ali. Parece até que tem uma espada, não. Como é que pode, hein, velho? Uma pessoa que está com tudo isso aí não está bem intencionada. O cara tem soco inglês com faca. Aí, ó, uma pistola. Meu Deus do céu. A gente conseguiu reestabelecer a conexão com o Paulo? Porque agora eu fiquei curioso, hein? Não, né? Vamos ver se a gente consegue voltar com o Paulo Vitor. Vou tentar mais uma vez. A gente, a internet não está das melhores, mas só para ele explicar para a gente. Você viu a quantidade de armas que esse cara tinha? É brincadeira, hein? Já, já eu falo disso, tá? Daqui a pouco eu também falo para você de uma outra história. Porque a mulher foi flagrada, ó, furtando produto. Eu estou rindo porque ela queria ficar com uma boquinha cheirosa, gente. Ela estava furtando produtos de higiene bucal numa farmácia lá no Vera Cruz 2. Será que ela conseguiu escovar os dentinhos? Eu te conto isso já, já. Não saia daí. Eu vou te esperar no nosso velho e bom combinado. É, ó, prato na mão, olho na televisão. A gente volta já.